Galera, algumas palavras serão proibidas de serem faladas aqui nesse vídeo. E se alguém falar, a gente morre. E pra saber qual palavra não deve ser dita, o jogo vai mostrar pra gente qual letra a gente não pode usar. Olha só, eu não posso falar nada com a letra J. Se eu falar alguma coisa no chat com a letra J, por exemplo, já, eu perco uma vida. Nossa, mas é rápido, eu achei que ia ser tão rápido assim. Deixa eu falar três vezes, eu tenho três corações, falei duas, mais uma e eu perdi. Nossa, eu fui removido, é banido. Ok, isso aqui vai ficar interessante. Pra esse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou chamar inscritos pra participar desse vídeo. E os inscritos que falarem a palavra errada vão ser banidos do servidor. Ok, eu compartilhei o link com eles, daqui a pouco eles começam a entrar. E lembrando que se você quiser jogar comigo, é só entrar no primeiro link da descrição e se tornar membro do canal. Eu vou fazer algumas lives com inscritos jogando no mesmo servidor que vocês. Eu vou fazer a primeira live no dia 5 de setembro. Então já se torna membro aí e aguarde. Olha só, o cara aqui já falou a primeira palavra. Ele falou fã e ele não pode falar nada com F. Ok, vamos trollar um pouco os inscritos. Eles estão falando... Esse daqui não pode falar nada com F e esse não pode falar nada com N. Eu vou conversar com eles. E aí, galera? Ó, não tinha nada com W. Ainda bem que a minha letra é muito difícil de a gente falar uma palavra com W. Vamos ver, vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Olha, tá chegando mais gente. Vamos ver quem vai ser o primeiro eliminado. Deixa eu perguntar qual o nome de vocês. Vamos ver se eles vão falar. E se o nome deles tiverem a letra que tá aqui em cima, eles vão perder um coraçãozinho. Será que eles ainda não sabem a regra do jogo? Isso torna melhor ainda. Olha só, José Luan. Ah, eles não falaram nomes com a letra que tá aqui. Deixa eu perguntar. Qual o jogo preferido de vocês? Vamos ver. É impossível falar um jogo sem as letras F, N... Aqui é Y, é mais difícil. Não sei. Brawl Stars. Ah, não tem, que era. Será que eles sabem as regras? É Blocks Fruits. Ah lá, eles não tão falando nada com essas letras. Mas também essas letras são difíceis. Tem que entrar gente com letra A, alguma coisa assim, que era. Ó, esse daqui tem a letra N. Eu vou fazer ele cair. Vocês já jogaram comigo antes? Esse daqui vai falar não, provavelmente. E aí ele vai perder um. Ele falou não, é a primeira vez. E perdeu um coração. Ok, a gente tem que ter o primeiro eliminado para os outros entenderem como funciona. Deixa eu falar. Vocês sabem como joga esse jogo que a gente tá? Vamos ver o que eles vão falar. Sim, não. Esse daqui explodiu. Ele falou três vezes não. E temos o primeiro eliminado por falar a palavra que não pode dizer. Mas ele voltou, ó. Ele voltou. E eu vou trocar a minha letra. Eu vou falar W três vezes. W, W, W. Ai, não, mas eu saí do servidor. Será que eles vão sair também? Ai, eu acho que eu não devia ter feito isso. Não, eles tão aqui ainda. Nossa, agora eu não posso dizer a palavra com C. E esse daqui é o líder. Eu tenho que fazer ele explodir, cara. Só que ele sabe jogar. Como é que eu vou fazer? Não pode escrever. Ai, escrever tem C. Digitar palavras com as letras que aparecem. Ai, aparece tem C também. Ai, ué. Eu coloquei S. Com, ah, eu digitei com. Ah, que era. É muito difícil isso. Escrever uma frase sem a letra C. Olha só, tem um parkour aqui, que era. Tem um parkour. Tem como chegar. Nossa, mas é muito alto. É muito alto. Olha, eles tão começando a testar pra ver se funciona mesmo. Ele tá digitando Y de propósito. E eles tão experimentando. Eita, calma. Não explode do meu lado não, que era. Olha só, chega uma pessoa nova. Ela não pode dizer nada com a letra E. Só que eu já tô por um trisque, que era. Tô com um coraçãozinho só. Oi, Helena. Vamos ver o que ela vai falar. Olha aqui. Nossa, tá todo mundo explodindo. Pera aí, que era. Ah, mas se ela falar oi, não tem letra E. Eu preciso fazer ela falar alguma palavra com letra E. Ele perguntou quando vai sair o vídeo. Amanhã. Não tem letra C amanhã. Olha só. Eu não posso cair na minha própria armadilha, né, cara? O que vocês... Ó, vocês. Ah, eu não posso falar vocês. O que comeram hoje... Ah, eu não posso falar nada com a letra C. O que estavam fazendo antes de vir aqui? Será que eu vou explodir? Olha, é uma boa pergunta. Porque dá pra responder com várias coisas. E com certeza eles podem usar a letra... Olha, tá chegando mais gente. Mais gente pra cair. E esse aqui, ó, tá por um trisque, cara. Ele precisa perder a coroa. Ele só precisa digitar mais uma palavra com F. Vendo seus vídeos. Ah, ele não falou nem nada com ele. Eles estão espertos. Olha só. Tá chegando mais gente. Letra T e letra J. Letra T é fácil. Olha aqui. Esse aqui é J. J é difícil. Vamos apostar uma corrida até lá em cima. Nossa, eu tô escrevendo tudo errado. Mas só pra não digitar nada com C. Vamos lá. Vamos apostar uma corrida. Todo mundo, venha. Vamos apostar uma corrida, que era. Vamos apostar uma corrida. Venha, venha. Corrida, corrida. Não parem de correr. Não parem de correr. Vamos, que era. Vamos. Isso. Vamos apostar uma corrida. Vamos apostar uma corrida. É isso aí, que era. É isso aí. Nossa, eu vou cair. Eu vou cair. Pera aí. Ela tá muito rápida, que era. Ela tá muito rápida. Pera aí. Nossa, já tem um botinho de caindo. Ai, eu caí. Ai, eu caí pra fora do mapa. Eu morri de uma maneira. Nem foi digitando palavras. Tá, eu preciso trocar essa letra C. Eu preciso trocar essa letra C. Eu vou voltar, porque letra C é muito difícil, que era. Letra E. Nossa, letra E também é difícil. Voltei. Ai, não. Digitei e voltei. Ai, que era. Não dá pra perceber. Digitei e voltei estando com a letra E. Esse daqui também tá com a letra E, ó. É muito fácil ele ser explodido. Ele explodiu. Ele falou E. Ele sai de... Qual poder vocês queriam possuir? Ué, que... Onde tá a letra E? Eu não digitei a letra E. Qual poder vocês quer... Eu não digitei a letra E. Ah, não. Poder. Eu digitei a letra E. Eu tô me sentindo burro, que era. Ter o cimeonte do Venom e explodir. Não dá. A gente digita sem querer. Olha, todo mundo explodindo. Você está bem? Estou bem. Ai, eu fui removido. Mas é bom que troca. É bom que troca a letra E, porque não dá, que era. É muito difícil. Vem um W, alguma coisa bem difícil. Ih! Ai, I também é difícil. Vamos apostar outra corrida. Ai, eu vou digitar com Y, pra não digitar a letra I. Venham! Vamos apostar outra corrida, pessoal. Vamos apostar outra corrida. Venham, 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 venham! Eita, eita! Nossa, o pessoal ali vai ficar pra trás. Mas eles vão alcançar e a gente não pode cair. O que é push? Eu não vou apertar, porque eu não vou correr o risco que era. Mas é eu e a Araton. Vamos, Araton. Quando chegar lá em cima, eu vou fazer você digitar a letra F, que era. Eu vou fazer. Você tá com um coraçãozinho só? Ai, 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 ai. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Ah, agora eu vou desistir. Chega. Nossa, tem o jogo do espelho. Eu não tinha visto o jogo do espelho. Venham no jogo do espelho. Do vidro. Não, vidro, espelho. Do vidro. Ué, eu digitei a letra I. Ah, não, é L. Eu não posso falar L. Eu achei que era I. Ainda bem. Vamos ver, que era. Vamos ver. Eu vou arriscar. Aqui, ó. Direita. Isso. E agora? Ele arriscou. Arriscou. Deu certo. Deu certo. Quem vai arriscar o próximo? Ué, será que ele tá acertando? Ai, eu caí. Pera. Direita. Direita. Esquerda. Nossa. Direita. É direita. Isso. Ai, calma. Vem aqui. Eu vou arriscar. Esquerda. Deu certo. Esquerda. Eu não vou arriscar de novo, que era. Empurrar? Tem como empurrar? Ah, não. Não dá pra empurrar. Esquerda. Isso. Nossa, a estratégia é boa. Eles tão pulando e pulando de volta. Isso. Será que dá certo? Ai, dá certo. Ai, eu caí mesmo assim. E agora eu esqueci. Eu esqueci qual é a sequência. Eu esqueci qual é a sequência. Era esquerda? Era. Ai, que era. É muito difícil. Tá. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Será que era esquerda? Ai, não. Até tentaram antes de mim, que era. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Aqui. Era direita. Isso. Vamos conversar um pouco. Conversar um pouco. Quem vai? Eu quero fazer eles falarem, que era. Letra L é muito difícil ter alguma palavra com letra L. Dá pra substituir. Então, eu tô um pouco salvo. Eu. Eu. Digitaram eu, mas acho que nenhum deles tem a letra E. Ai. Isso. Tá quase. Tá quase. Deixa eu dar um pulo falso. Pera. Não. Não vai não, que era. Se fosse errado, nós dois ia morrer. Será que é aqui? Ai. Eu caí no último. Eu caí. Ah, não. Eu caí. Não. Ah, eu não acredito. E olha só. Tem gente explodindo. E isso aqui? Que jogo é esse? O que tem que fazer nesse jogo aqui? A partida. Olha só. Tem muita gente com um coraçãozinho só, hein? Que era? Um coraçãozinho só. Quem tá com um coraçãozinho só? Letra F e letra T. O que é isso? O chão é lava? Não. É de resposta. Nomeie um país. Brasil. Não. Tem L. Eu não posso nomear um país com... É... Estados Unidos. Incorreto? Como assim? Eu não entendi como que joga. A Argentina? Ah, tá. Será que eu ganhei? Eu digitei... Ah, é o número de letras. Você sobe a quantidade de letras que você digitou. E agora? Nossa, o chão é lava. O chão é lava. Ai, ai, ai. Quanto maior o país que você digitar, mais alto você sobe. É isso. E eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu vou ganhar. Ele digitou Brasil com Z. Brasil. Colômbia. Nossa, a Colômbia também é alta. Eu fiquei por um tijolinho a mais. Mas todo mundo sobreviveu. Todo mundo sobreviveu. Será que não pode repetir a resposta? Deixa eu ver. Um país. Eu acho que o próximo eu vou digitar. Será que vai abaixar? Não. Tá subindo mais. Tá. Eu acho que eu posso falar. Dinamarca. Não pode? Será que tem que ser em inglês? Ai, ai. Não sei, que era. Eu não sei. Me dê um branco, que era. Me dê um branco. Será que a Argentina de novo pode? Ai, não. Vai se manter a Argentina. Qual a esposa daquele que era? Ele digitou um monte de coisa. Ah, não. É deu nome a uma forma. Não era mais um país. Deu nome a um super vilão. Coringa. Não? Thanos. Ai, subi. Subi, subi. Thanos funcionou. Thanos funcionou. Eita, ele subiu mais. O que ele digitou? Tá todo mundo vivo, cara. Calma que tá todo mundo vivo. Calma, eu sou mais baixinha. Eu tenho que mudar isso. Nomei um youtuber de Roblox. Ah, BergTV. Ué, não? Será que tem que ser... É... Gringo? Deixa eu ver. Flamingo? Não, não dá. Ai, eu não sei. Eu não conheço mais alguém. Ninguém. Sem a letra L, eu não conheço. Eu não sei. Eu não vou subir. Eu não vou subir. Eu não vou subir. Quem é esse cara que colocou? Banrex. O que? Olha o nome desse canal. É gigante. Deu nome a uma cor. Vermelho. Ai. Yellow. Ai, tem L. Blue. Ah, não vou colocar Red. Só tem três. Ai, mas é muito pequeno, cara. É muito pequeno. Será que eu vou morrer? Ué, ele colocou Flamingo. Ah, não. Mas a dele não é a letra L. A dela não é a letra L. Qual que é a letra dela? É T. Nossa, quase. Um restaurante? McDonald's. Ai, tem Burger King. Burger King, que era? Burger King tem. Burger King. Não tem? Subway. Ai, funcionou o Subway. Que era? Tô ficando com medo. Eu sou mais baixinho. Ai, morri. Não. Deu nome a um super-herói. Spider-Man. Ai, subi bastante. Subi bastante. Tá dando certo. Tá dando certo. Nossa, é muito difícil ser a letra L, que era. Por que eu vim com essa letra? Nossa, o dele é E. É mais difícil ainda, eu acho. Ele colocou McDonald's. E o herói? Qual que eles colocaram? Ah, parece lá embaixo, eu acho. Nossa, eu sou mais baixo. Deu nome a uma fruta? Banana. Opa. Banana, que era. Banana. Ai, deu certo. Tá complicado. Complicado. Ai, o que que eu falei que tem L? Complicado tem L. Ai, que era. Falei, eu perdi um coraçãozinho. Olha, ela tá com um coração. Não, dois corações. Não, agora ela tá com um. Ela perdeu um coração. Estou ganhando. É, mais um coraçãozinho. Você vai sair daí do topo. Um instrumento musical? Piano? Ai, eu devia ter falado um maior, que era. Eu devia ter falado um maior. Olha só o tamanho da torre dela. Eu continuo a mais baixinha. Um assunto da escola? Geometria. Ai, ai, que era. Eu tô indo bem agora. Eu acho que eu não vou mais morrer. Ó, esse aqui falou violino naquela hora. Só que tem que ser em inglês. Olha, muito mais complicado. Deu nome a um dinossauro? Veloso. Ai, Velociraptor não pode. T-Rex. T-Rex pode, que era. Aí, T-Rex. É, eu vou no mais fácil. Já que não tem como ir no mais difícil, eu só lembro o nome desses dois. Velociraptor e T-Rex. Alguém lembra o nome de mais algum? Um dinossauro? Olha a lava. Nossa, esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Nossa, aquele ali tá um só. O nome é uma flor? Girassol. Eu preciso falar. Ai, não pode. Ai, tem que ser uma palavra grande, senão a gente vai morrer. Deixa eu ver. Uma palavra, uma flor em inglês? Violeta. Ai, não. Ai, eu não sei. Rosa é pequena, que era. Rosa é pequena. Cacto. Não. Rosa. Vai rosa. Rosa. Mas eu acho que eu já era. Rosa não pode. Pink. Ai, não. Morri. Já era. Perdi. Morri. Acabou pra mim. Olha, me enganou a lava. Acabou pra mim, que era. Ela ganhou. Ela ganhou. E esse aqui, que era? E esse daqui? O que que é? Ai, não. O chão vai desaparecendo. Tá, o chão vai desaparecendo. Será que eles vão entrar comigo? Ai, ai. Calma, calma. Será que eles entram? Ai, tem gente caindo. Tudo nesse jogo faz você morrer, que era. Ai, ai, caí. Bom, eu acho que foi isso. Eu vou tirar uma foto com eles agora. Vamos tirar uma foto. Vem todo mundo. Vem aqui todo mundo tirar uma foto, que era. A Helena, o Aberte Bogota, o Giosa Fernandes, o Sad T Fox, o Paulo. Junta todo mundo pra uma foto. Editor, tira uma foto de todo mundo. E aí Tchau!